Oi e fala que eu sou daqui boa lá para mais um vídeo aqui para vocês e hoje trazendo aí mais um projeto grandioso é o borde cooler galera é traduzindo aí a fronteira cooler que tá aqui na rede BSC é o melhor amigo dos memes inspirados aí pela energia vibrante e pela popularidade contagiosa das raças de cães borde cooler é nossa meme com em vez de revolucionar a comunidade global é o mercado de marketing lembra que já está aqui na pincelho né ó e a gente tá aqui a pré-venda já iniciada né vai terminar daqui a três dias e 22 horas e tem um softcap aí de 10 BNB já tá mais de 22 BNB galera né então ele esse danado aí é o maior ecossistema meme né é um potencial aí de mil vezes olha só isso aí o iBoot né para TG e GPT-3 FFA também tem aí vários outros tipos né como também ele vai ter aí aí em bybit OKX e Max grande aqui em 15 por cento aí de buyback auditoria KYC né vem aí CMC CG já pago olha só isso aqui galera CMC e CG e já pago né por Market Cap e Queen Geek também tem a droga aí no site safou também e várias outras aqui né como tem uma equipe aqui ó baseada mais 150 influenciadores e aí é um marketing agressivo né então vai estar aqui na pincelho ó vou deixar o link aí na descrição vai ter aqui ó colocou a quantidade que você quer conecta a sua carterita a vai colocar a quantidade que você quer né o montante e aí quando terminar aqui é pra quando você volta e vem clamar aqui os tokens de dentro da pincelho né vamos desse aqui é que ele já tem um contratozinho o contrato dele tem aqui já falando né mais 250 influências mais de 90 tendências mais de 120 canais tem aqui o a paper que eu reconhecer e darei uma olhada tem tudo galera ó falando tudo aí que ele não é mais do que apenas um meme coin é uma comunidade global unida por um amor por cães e pelo mundo das criptos né assim como os memes que nos inspiram o nosso meme coin celebra a cultura cripto e a diversão meme tem as características lançamentos né aqui ó você pode escolher também lançamentos promissora né falando aqui de grandes aqui aí foco na comunidade o marketing massivo agressivo também e aqui também tem a expertise comprovada né as deps vão ter aí lá de própria também que eu vou mostrar você você pode entrar aqui a open dep tem aí a própria dep integrada assistente bdc l ai ó e tem também aqui bdc ela numa estimação open marketplace que eu vou mostrar vocês roteiro roadmap né pré-venda e o airdrop ó vocês clicarem aqui a gente pode ir direto é que para o airdrop que eu vou mostrar a vocês também né clicou ele já vai aqui para o airdrop tem as redes sociais que eu vou mostrar ainda no final do vídeo ó conversa com o boi curi aí né você pode conversar aqui e ele vai respondendo né aqui tem todas essas opções vinhas aqui ó né foi como vai como posso ajudar no ele mesmo fala e responde aqui aqui tem aqui né inspirado pela energia vibrando como a gente já mostrou é mais que apenas nem com aí a diversão mesmo enquanto se esforço para inovar e fornecer a valor dos nossos inversos né passo para para ver grandes aqui em vai beijo o caixi max global nem aqui da dex viu pincelho a vdx dex tudo a carteira aqui ó bdcl né que a gente vai já mostra vocês que a carteira é equipada com seu próprio suep e um portfólio de moedas oferecendo aos usuários uma grande experiência completa no gerenciamento de ativos digitais ó que apareceu em junho assistente de bdc ainda deixa eu mostrar logo isso aqui que a gente tem gente pegando eu tenho acesso aqui aos 10 né eu assistente como a gente viu e tem aqui o e essa pazinha aqui ó é o enfeitei probes marketplace e a carteira de troca né seria aqui ó aqui tem a própria que chega aqui ó conectou e vai conseguir tá fazendo a troca aí ó escolhe pode você quer por a lá bdc lbs seja aqui direto certo é da do suep integrado aqui é onde você tem também aqui esse outro né seria que o marketplace com todos os detalhes né quanto é custo aqui os nfts o adição de um o valor 0,1 bnb e já que todos os mesmos valores né navega por todos você clicar ó e já vem direto para cá você vai ter olha só ele aí como é opçãozinha né compra agora ele vai mostrar aqui a vocês como é que vocês podem estar adquirindo aí de acordo com o valor aqui né 0,1 bnb ele abre a meta mesc direta tem os proprietários ofertas uma parte aqui a descrição sobre informações e tem vários outros aqui sim decena e tem aqui o assistente né que é esse ele é o desenvolvedo suporte gratuito aí ó e tem aqui também essa implementação de uma colação exclusiva dos nfts chamado bdc lp é juntamente com o mercado proprietário para cumprir a negociação de itens colecionáveis mais recursos né promovendo aí o lançamento estamos ao glória de anunciar que o boarder bsc será lançado no coinmarketcap e com o gap né como a gente viu aí já foram pagas as listagens nas primeiras horas da pré-venda além disso garantimos nosso meme coin está na alta em cinco principais sites de listagem olha só isso aí galera aumentar a sua visibilidade de alcance global desde o início aí tem aqui aqui o foco né o marketing agressivo e a expertise comprovada bdcl numa estimação olha só aqui a quantidade né com a 3 de 4 né que tá aparecendo aqui seria aí o marketplace que foram aqueles que a gente mostrou tem todos os detalhes aqui só isso aqui que é o ninja e descendo aqui tem a carteira bdclbsc né que a carteira transações de troca que pode abrir o seu depo como a gente mostrou a vocês seria aquela outra tá estou querendo mix supply a quantidade total é o porcelho sex e liquide né aqui aparece a taxa 55 de 5 b6 quem você tem acesso lá completa que se pode copiar o endereço de contrato b6 quem abre lá direto quando você tem acesso aqui aqui também ó ao contrato aqui ó você clicou aqui vai ter acesso aí a ver todos os detalhes aqui ó o descente é o roadmap faz um fogo desenvolvimento técnico estratégia de marketing listar em cmc cg começa a pré-venda e vence lançamento erika e só cessa foi a auditoria lançamento de carteira e uma sexe fase 2 primeira coleção de nft implementação do site aí lançamento do marketplace estratégia de crescimento programa de recompensa usuário precisa de avaliação desenvolvimento de recursos fase 3 é a segunda coleção nft consolidação segurança longo prazo ampliar parcerias oportunidade de integração melhoria do mercado compromisso e novos casos fase 4 é o desenvolvimento secreto dep a integração com a ipot g sistema de troca quadro da conceituação metaversa expansão de parceria e novo programa de recompensas tb ao aí que tem todos os outros detalhes aqui né que vocês podem tá clicando aqui ele já vai ter que ser o panqueque sué né quando tiver disponível você vai fazer a troca vinha aqui de boa né se quiser né depois daqui do lançamento da pré-venda que vai acabar em três dias e 22 horas ó vou deixar também o twitter negra vamos seguir já conta quase nove mil aecedores do burro de colher com todas as informações o telegram quase 5.500 membros ó e tem esse outro também quase 4.000 seguidores aqui no telegram então já vão deixando esse like em breve eu trago mais vídeo pelo link aqui do burro de colher vai estar aí na descrição valeu